Audio Jungle Audio Jungle Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Esse aqui é um vídeo rápido A princípio a diretora nossa aqui pediu para gravar Porque eu acho que é uma coisa bem simples Mas ela falou assim Mesmo nas matérias mais simples Pode-se ter aquela pessoa que ainda não idealizou isso Pô, bem, olha o que eu tenho aqui Eu comprei pessoal Essa pequena extensão Tá vendo aqui, ó Comum Não tem nem fio terra, vocês observem Tá Uma pequena extensão de 2, 3 metros aí E eu preciso fazer que essa extensão aqui tenha uma proteção No mínimo um fusível Para que eu não bote fogo na casa Caso aconteça algum problema Então eu pensei nisso Tá E O Rodrigo pensou o seguinte Vamos imaginar aqui, ó A tomada Tá vendo aí, diretora A tomada Aí vem dois fios Num fio aqui, ó Eu vou inserir um fusível Tá Um fusível E assim a gente vai juntar novamente E vai até o final Onde tem a régua Ok É isso Na verdade termina ali Tá Claro que a gente poderia inserir aqui, ó Eu vou botar em vermelho Outras proteções mais Como por exemplo Esse símbolo do fusível aqui Eu tô meio equivocado Mas poderia ser aqui Tipo Um Varistor Ok Mas eu não estou utilizando esse cara Eu vou tentar utilizar aqui Pra essa proteção aqui Somente um fusível Por quê? Um fusível De acordo com aquela corrente Que eu vou utilizar Pode ser de 1 ampere Pode ser de 10 ampere Pode ser de 15 ampere Ok É o que eu vou utilizar Nessa linha, pessoal Então o que eu queria dizer pra vocês Como transformar uma linha Desprotegida Como essa Sem nada Pseudo Protegida Somente isso Por isso que eu desenho aqui Não vou utilizar varistor Não vou utilizar mais nada Mas o fusível Mesmo que pareça que não é nada Se a gente consumir uma corrente Acima daquela Que a gente especificou Pro fusível Ele vai abrir Olha aqui Vou utilizar fusível de vidro Ele vai abrir E vai deixar de passar corrente E vou utilizar aqui Um porta fusível No fio Vou mostrar pra vocês Soldando Pra ficar legalzinho É isso Ah, Rodrigo Essa é a proteção completa? Não é completa, pessoal Não é E nem mesmo Não só com varistor Seria Mas, como a diretora falou É uma proteção muito maior Do que somente comprar o fio Né, diretora? Então é isso, pessoal Fica ligado Pessoal, ó Eu já acabei de separar aqui o fio Pra vocês verem Tá aqui a tomada Separei Vocês estão vendo já Um pedaço de cobre Que eu não separei muito bem E a tomada É isso, ó Tá aí Então eu vou botar Eu resolvi botar o fusível O porta fusível Bem aqui no início Na entrada Ok? Então é isso Vamos ver Aqui Tem aqui, ó Sobrando Que a gente não precisa E eu vou Eu cortei E sobrou Essa linha aqui E é a que eu vou utilizar Tá? É a que eu vou utilizar Olha aí, ó Temos aqui A diretora tá mostrando aí Espero que ela continue mostrando Vou cortar o que eu não quero Beleza E vou Instalar Esse porta fusível Ok? Então o que que eu preciso? Preciso primeiramente Cortar no meio Cortei Ah, Rodrigo Não cortou o plástico É verdade Corta o plástico E corta aqui também Cortei o plástico Tem aqui duas pontas Porque o fusível Pessoal Tem que somente Né? Ó Vou segurar de propósito O fusível O porta fusível Vai só numa ponta do fio Não nas duas Ok? Então, ó Eu vou aqui Girar Como de praxe De padrão Ó O fio Tá aí Já desencapado Tá bonitinho Pronto Aqui também Ok? Temos aí Então, ó Vou mostrar pra diretor Aí No padrão Tá aí, ó Tá o fio Com as duas pontas desencapadas Beleza E eu tenho que ir agora Soldar uma ponta aqui E a outra aqui Correto? É isso aí Pessoal, tá aqui, ó A tomada Eu coloquei aqui Dois Termo retrátil Não sei se vai servir Mas uma das vias Tá separada A outra não Porque é só pra colocar O porta fusível Ok? E para Isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar um fluxo aqui, ó A diretora aí deve mostrar Eu não tenho controle sobre a câmera Vou passar aqui, ó Um fluxo Deu uma cagada Meio em toda na mesa Mas tudo bem Fluxo Passar aqui também Beleza E agora, pessoal O que eu tenho que fazer É soldar Isso aqui Uma parte aqui E outra parte ali Então vamos lá Uma parte Aqui Tá aí Vou dar uma dobradinha aqui Mesmo girando Não dá em muito Né? Mas Vou dar aqui Vou passar de novo o fluxo Porque isso aí que perguntaram Que eu não completei É verdade Eu passei o meu dedo Pode ser que tenha saído Bastante fluxo Então tem um aqui Eu vou soldar um primeiro, pessoal Pra ficar Mais Fácil De De ver Ok? Eu tenho aqui o ferro de solda E eu tenho aqui isso Então eu vou pegar Um pedaço de solda E vamos lá Ó Pessoal, já soldei aqui Ok? O porta fusível Na nossa extensão simples O fusível Eu vou colocar aqui, ó De qualquer valor Olha aí Coloquei Vou fechar E agora vou Antes de isolar As pontas Medir Se há continuidade Nas extremidades Pego aqui, ó O multímetro Continuidade Perdão Tá aqui Tem luz E olha aí Agora vai com a diretora Porque eu não posso comandar Tá? Tem aí E vamos ver, ó Quando eu toco um no outro, ó Então vamos ver De uma ponta da tomada De uma ponta da tomada aqui No outro Nada E no outro aqui Ó Tá aí, ó Em um tem contato Tá? Até aqui Tem contato E até aqui Deveria ter também Porque o fusível Vai só Num fio, pessoal Ok? Ó Ó Tá aí Fechou Então Tá isso aí Posso fechar aqui O multímetro E vamos isolar Essas pontas aqui Beleza? Vamos isolar Porque já estão Feitas Tá? Tá aí Não tá lindo Mas tá feito Com essa extensão Que era simples E agora Eu tenho aqui Dois fusíveis Tá? Por exemplo E vamos ver Qual deles Dá continuidade Porque pode ser Que tenha um queimado Ou não Então Ó Vamos lá Eu tenho aqui Ó O multímetro Que dá Quando dá continuidade A gente toca Um no outro Então vamos ver O O primeiro aqui Ó Zero continuidade Nesse fusível E nesse aqui Ó Deu Nesse não deu Fechou Então esse aqui Ó A gente já tem que descartar Ok? Deixa pra lá E nesse aqui Que tá bom A gente coloca aqui Ó Na tampinha Difus Fusível A gente vem aqui Pra nossa extensão Tá? Que a gente tá trabalhando nela Tem muitos fios É É É larga? É Mas olha Venho pra cá E atarracho Mostro pra vocês Tá aqui O fusível só vai numa Uma Rama de fio Ou seja Em uma via Do fio E aí pra vocês terem Verdade disso É O seguinte A gente tem que ter contato De um fio desse aqui Ó Com um terminal E o outro não E o outro não Então vamos lá Vamos tentar Venho aqui Diretor tenta mostrar aí De um Olha o barulho Ó Um Dois E o três Tá aí Ah e o outro lá Não vai Tá Mais um vai Porque a gente colocou O fusível Tá aí Ó Então tá aí Ah Rodriguinha Esse não deveria ir Tá aí Ó Tá aí Ó Mas o outro não Então beleza Ó Não estão em curto E temos uma via Que é um fio Protegido aqui Pelo nosso fusível Tá aí O nosso fuse Isolado E tudo mais Beleza pessoal Então Nada mais Nada menos Que isso E aqui Depende Simplesmente Ó Do fusível E de quantos amperes Ele vai ter É isso aí Pessoal Então é isso Bastou Pegar Uma extensão Sem qualquer Valor Protetivo E pronto Acabou Agora a gente tem Uma extensão No mínimo No mínimo Protegida Por um fusível Se alguma carga Que entrar aqui Consumir mais Que os 15 amperes Daqui Esse aqui Abre E aqui A gente tá protegido Bom pessoal É isso Tá E tem mais gambiarra Na próxima vez Pode ter E fiquem com Deus Um abraço Tchau Tchau